Uma só pessoa pode transformar o mundo. Só o simples facto de eu acreditar nisso e de recomendar a todos que acreditem, eu diria que é mais de metade do percurso para que isso seja possível. Querer é poder. É nas alturas difíceis que precisamos mais do que nunca uns dos outros. Este curso ajuda-te a caminhar em direção a relações mais profundas. Dá o primeiro passo. Descarrega a app. É gratuita e segura. 29K FJN